Fala galera do canal Rimuso Brasil Galera, hoje o vídeo será sobre a continuação do nosso tablet Galaxy Note 10.1 edição 2014 Hoje eu vou mostrar para vocês, como eu tinha falado no inbox, sobre a atualização do nosso KitKat 4.4.2 Como vocês já estão vendo aqui, certo galera? Então eu vou mostrar um pouquinho só, uma breve aí, rapidamente, um videozinho na hora que eu estava fazendo a instalação do KitKat, certo galera? E mostrar um pouquinho o KitKat, no meu ver o que mudou mais nele assim, algumas coisinhas. Então é um video pequeno, certo? Só para mostrar mesmo ele com o KitKat, certo galera? Então solta a gente aí. Galera, eu estou fazendo aqui a atualização já para o KitKat 4.4.2. Então já está aqui em 60% certo galera? Eu estou fazendo a atualização diretamente dele, não pelo programa KISS, né? KISS, sei lá como é. Então você tem como ir nas configurações, atualizações e atualizar diretamente do dispositivo, né? Então, mostrando aqui rapidinho para vocês verem o andamento aí da atualização, né? Eu já baixei todo o conteúdo, né? Então agora ele está instalando o sistema, né? No caso, é o novo Android aí, 4.4.2 aí, o KitKat. Então galera, assim que terminar, eu volto aqui mostrando já ele atualizado aí com o novo Android, né? KitKat 4.4.4.2, beleza galera? Agora retornando aqui já com ele atualizado no Android KitKat 4.4.2. Então galera, a maior diferença que eu notei por enquanto, porque eu recebi que não deixa no avião que ele estava, né? Então eu fiz uma atualização, então eu percebi muita diferença, melhorou na rapidez, na bateria, alguma coisa assim. Mas a diferença que eu posso falar, galera, é aqui na Bitcoin, né? Agora está diferente. Aqui também está diferente agora, por exemplo, só essa parte aqui, não pega mais a tela inteira. Você quer que a gente pede o botinho de pé, né? Ele fica chegando na carteira. Então, essa é a grande diferença aqui de um meio. Aqui você pode configurar, né? Aparecendo o uso do uso do aplicativo. Agora ele vem com essa barrazinha diferente também, né? A solução de quem escolhe a solução é o brilho, tudo, né? O que mais eu posso mostrar pra vocês o que mudou? O que mudou também foi a barrazinha lateral dele. que agora vem com algumas fileiras de programas aqui você pode editar, botando mais programas e tudo ele instalou outros programas que não tinha que foram esses três aqui esses três, foi esse mais esse, não estou me lembrando qual outro foi não sei se foi esse Story Album ou se hoje já tinha mas enfim, não tinha esse MyAppsWizard e o PlayBanker não tinha ele instalou esses dois aplicativos, certo? Ah, sim, lembrei e esse Translator, que é o tradutor aí não tinha, ele pegou também e instalou então, de rapidinho aqui, o que eu posso falar para vocês a diferença do KitKat nele foi visualmente foi esses pequenos aqui também houve mudança agora, para fechar a janela, ele está diferente agora, eu achei até melhor assim, está mais bonito eu queria dar uma dica para vocês, galera, também é que na compra desse tablet, e eu creio que em outros tablets da Samsung eu tenho conteúdos gratuitos digitais para você baixar no seu aplicativo eu vou entrar aqui rapidinho para mostrar como, pelo menos, vocês pegarem a informação direitinho e poder se informar melhor então, você entra aqui, galera, no site da Samsung, certo? vai lá em tablets e tudo no caso, eu vou escolher aqui o meu modelo do tablet certo? certo, galera? e... e aqui embaixo, ele informa, galera é... você tem direito mais de 3 mil conteúdos quer dizer, 3 mil reais em conteúdos certo, galera? então, aqui ele dá ele fala que você tem direito a 50 GB do Dropbox por 2 anos 6 meses de assinatura digital de revistas da Editora Abreu certo, galera? 3 meses de assinatura de 5 revistas da Editora Globo é... tem 6 meses de assinatura digital de 7 revistas da Editora 3 é... aí vem aqui mais direito a baixar 3 downloads de filmes grátis da sua escolha na Samsung Hub Video certo, galera? é... tem 6 meses de Over... Overnote Premium e 6 meses de acesso a Netmovies né? filmes aí, seriados e tal que ele oferece então... e aqui ele fala mais que tem 6... 5 livros digitais da Saraiva né? digital que é o aplicativo é... tem também mais aqui dezenas de vídeos infantis aqui do aplicativo Play Kids TV e 12 meses quer dizer 1 ano de acesso de conteúdo Bloomberg Business que é um aplicativo que já vem nele só que eu... eu desativei já galera né? porque... não... não vou usar... então eu desativei e tem 3 meses de assinatura da... New York Times certo galera? e... um exemplar de cada jogo é... cocktail aí que é outro aplicativo então vocês entram aqui ó... e tem clique aqui certo? é... aí vocês vão aqui pro... que é um arquivo em PDF então aqui ele vai falar tudo que vocês tem... tem direito vocês podem baixar aí esses conteúdos tudinho é... gratuitamente galera é... eu só fiz... é... desses dois aqui eu só quis... quis dois realmente que foi daqui da... da Iba Revistas né? que vem com... com quatro rodas e tudo então eu me interessei né? e também aqui do... Netmovies né? com seis meses aí de assinatura gratuito né? e ainda eu vou... lá... no... Samsung Hub né? que eu ainda tenho... três filmes aí... pra baixar né galera? então é essa dica aí que eu queria dar pra vocês certo? então era essa dica rapidinha aí que eu queria dar pra vocês né? aqui é o Hub né? o Samsung Hub que... como eu falei aqui ó... é onde vocês... tem direito de baixar três filmes aí... e... ainda eu... vou atrás de realmente como é que faz isso aí... pra gente baixar... não sei como é... como é que a gente tem que resgatar... mas... quem descobrir aí primeiro do que eu né? me informe aí... deixa aí um recadozinho aí... do nosso canal YouTube... certo galera? então tem um monte de filme aqui... pra você alugar... pra baixar... comprar... né? bem legal... é... então galera... era essa... era... assim... de início assim... né? mostrar rapidinho... só pra vocês aí... como foi atualizado até agora galera... é... não houve problema algum... né? com a atualização... não... não... não houve nada de... 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 algum defeito que... esteja ocorrendo com ele... com essa atualização até agora... tá tudo ok... funcionando perfeitamente... né? é... como falei pra vocês... eu não fiz ele pelo programa... conectado... via USB... pelo cabo via USB... do programa... CAIS... CAIS... sei lá como é... é... então... eu fiz diretamente aqui... do... do nosso... do nosso... do nosso... tablet... aqui na... só você vir aqui... sobre os dispositivos... atualização... e aqui... atualizar agora... então... é... apesar que eu nem vim aqui... né? eu sei que... então ele apareceu logo pra mim... aqui em cima... já... identificando... pra fazer a atualização... já pra... para o Kit Kat... 4.4.2... certo galera? é... então é isso aí galera... quem gostou... dá um joinha... galera... se inscreve aí no canal... dá uma força aí pra gente... certo galera... e qualquer coisa... como sempre Diego... é só perguntar... valeu galera... e até a próxima... tchau... 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 tchau...